Olá bem-vindos antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A influenciadora Bárbara Evans compartilhou em suas redes sociais, vários cliques ousado de biquíni, deixando seu bumbum durinho e corpão sarado em evidência. Rapidamente recebeu uma enxurrada de elogios. Deusa perfeita linda, sereia linda, uma Barbie, sonho ter essa magreza, dispararam os seguidores da filha de Monique Evans. Recentemente a loira se irritou com comentários a respeito do seu emagrecimento após o nascimento da sua primeira filha Ayla. Quando eu estava grávida, vocês estavam me chamando de obesa, que eu estava horrorosa, estava gorda, estava isso e aquilo. Agora que eu estou magra, vocês estão falando que eu estou muito magra. Finalizou Bárbara. Obrigada por assistir, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.